Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês Vamos conversar um pouquinho né, na verdade bastante sobre o que foi essa partida aí de clube do Remo 3, Mirasol 1 O Remo consegue uma vitória aí, uma boa vitória na verdade e praticamente né, consegue aí espantar um pouco essa fase ruim que o clube vinha vivendo né Não só dentro de campo, mas também fora daí, a gente vai conversar bastante sobre isso Antes eu peço para você, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para as minhas notificações Chegando na marca aí de 33 mil inscritos, 4 camisas do clube do Remo para você É só você aí clicar no gostei né, no famoso like, também compartilhar nossos vídeos que você ia estar ajudando a gente aí bastante tá bom Lembrando galera que esse vídeo aqui é apresentado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo Você acompanha aí um conglomerado de informações do futebol nacional e internacional, tudo isso grátis na tela do seu celular A única coisa que você vai ter que fazer amigo, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado e baixar a OneFootball Aplicativo bem leve, top, você vai ficar informado todos os dias aí sobre o futebol nacional e internacional E claro né, tudo isso aí com a comodidade da OneFootball, um aplicativo top, totalmente grátis que você pode ter na tela do seu celular Então clica aí, primeiro comentário fixado, vai ficar também no link da descrição OneFootball aí, o melhor aplicativo de futebol do mundo Então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo Bem meus amigos, hoje o Bonamigo não entrou no famoso 4-3-3 que a gente tá acostumado a ver né Aquele time improdutivo que a gente via aí Na verdade o Bonamigo entrou no 4-2-3-1 Que é uma formação parecida com o 4-3-3 mas os dois atacantes, eles ajudam também na recomposição ali E aí o Brenner fica ali como aquele centroavante, aquele homem ali mais à frente né Que vai ficar incomodando a zaga adversária Uma grande novidade na minha opinião ali, a grande surpresa hoje do time do Remo É o Fulneto Norshan na direita Que jogou muito bem, é um jogador muito rápido né E consegue recompor muito bem ali né, a sua função Continuou com o Marlon né, que hoje falhou mais uma vez no gol do Mirasol É o Daniel Felipe que hoje fez o gol Vamos ser justos aqui também né, o cara não fez uma partida assim ruim E o meu campo com o Shoa, Marcial Que ainda deve um pouco de futebol pra gente Mas eu acho que ele vem melhorando um pouco E o Eric Flores Ali o Pimpão Que eu tô esperando estrear no Remo É o Fernandinho né E o próprio Brenner O Remo jogou na minha opinião muito bem Boa parte do jogo Se impôs ali contra o Mirasol Mostrou o que é o Remo mesmo Que é o Remo que a gente espera jogar Que a gente espera né Sempre a partida em campo E no final ali do primeiro tempo conseguiu o primeiro gol Com o Leonan Que hoje fez uma partida muito boa Não só ofensivamente mas também defensivamente E aí o Remo volta pro segundo tempo A gente já vem com aquele pensamento né O Bonamigo vai retrancar o time Ele vai botar Deus e o Mundo lá na defesa E aí a gente vai ficar se defendendo contra o poderosíssimo Mirasol dentro de casa E o Mirasol é o líder da competição Não faz por menos, não é um time ruim Mas não foi isso que aconteceu O Remo continuou no mesmo ímpeto E conseguiu achar o segundo gol Com o Bruno Alves ali Que fez um cruzamento perfeito Na cabeça do Everton Felipe né Daniel Felipe, perdão Eu confundo sempre né Everton Senna com o Daniel Felipe O Daniel Felipe ali Cabeceou a bola muito bem E fez 2x0 Aí o Remo Deu aquela relaxada que é normal né Quando o time faz dois gols E numa jogada ali Pela linha de fundo Do lado esquerdo Que não sei onde o Leonan tava O Ronald tava marcando O cara conseguiu Cruzar a bola O Marlon chega atrasado Como sempre né E aí o cara consegue cruzar a bola E o cara dentro do gol Praticamente faz o gol Eu sei que vão aparecer Algumas pessoas né Dizendo que a culpa foi do Vinicius Como sempre também Sempre aparecem os caras ali Aqueles né Que eu não entendo Que marcação é essa Com o Vinicius Que vai dizer que o Vinicius falhou Né Mas na minha opinião A falha foi do Marlon Que chegou atrasado na jogada Mas o Remo não sentiu o gol E aí Depois de uma jogada ali Isolada do Ronald Que vou falar dele Nas notas ali depois O Ronald consegue Adiantar a jogada ali E sofre né Uma falta violenta Que o cara tomou O vermelho direto Na minha opinião Totalmente justo O cartão vermelho E o Remo domina a partida né E no final do jogo ali O Van Nielsen Faz uma jogada Uma bela jogada individual E fecha o caixão Do Mirasol Na minha opinião Um resultado muito bom 3x1 Você tira um saldo Do Mirasol E consegue também um saldo Que o Remo tava zerado De saldo né Agora o Remo tem um saldo De dois E consequentemente O Remo passa ali O Botafogo E fica na quarta posição No G4 Da competição O rival acabou De tomar uma cacetada ali né Tomou dois gols Do goleiro De goleiro E ficou ali Um pouco mais distante Do clube do Remo O Remo mais uma vez Passou o rival Na minha opinião O que a gente tira Desse jogo É justamente Que não dá Pra você ficar insistindo Em algumas peças E numa formação Você tem que alternar E o Bonamigo Precisa entender isso Eu espero que ele tenha Entendido isso Nessa vitória de hoje Vamos lá Pra notas e análises Antes disso Aquele recadinho Da Bet Nacional Pra você Clica aí No primeiro comentário Fixado meu amigo Bet Nacional É só você se cadastrar E você começa A fazer suas apostas Ganhar um dinheiro No ex Tem muita gente Ganhando aí Um dinheiro No ex Se divertindo É claro Na Bet Nacional E você também Pode se divertir aí Bet Nacional Nossa parceira Aqui no canal E se você também Quer aí Contratar o seu Paco de TV É só chamar o Gabriel O telefone dele Tá aí na tela Chama ele lá Que ele vai te dar Todas as informações Necessárias Que você precisa Pra conseguir Contratar o seu pacote Eu contratei aí Tô gostando pra caramba Tá bom Vamos lá Vinicius Minha opinião aí Fez uma partida segura Aquele goleiro Que a gente sempre espera jogar Uma partida de alto nível Vinicius nota 9 Neto Noshan Na direita ali Fez uma boa partida também Não acho que ele fez Uma má partida Vai ficar com uma nota 7,5 Marlon Marlon é um bom passe É um bom passe É craque É peladeiro Que só chuta a bola pra frente Bicudão Mas hoje não vou dar zero Pro Marlon não Eu não quero que Também Ficar Porra Corrumando o culpado O Remo venceu Venceu bem O Marlon Vou dar uma nota 6 O Daniel Felipe Fez o gol Nota 8 Fez uma partida também Acho que segura hoje Leonan Fez uma partida muito boa Segura também Uma nota 8,5 O Shoa Uma nota 7 Quase não apareceu Aí o Maciel Que tá devendo futebol ainda Mas na minha opinião Vem evoluindo Vou dar uma nota 7,5 Mais à frente ali O Eric Flores Que não participou tanto Das jogadas Mas é um cara Que se doa em campo Que sempre se dedica ali Sempre ajuda os jogadores Eu vou dar uma nota 8 Ali pro Eric Flores É o Fernandinho Ainda deve futebol ainda Cara Eu acho que o Fernandinho Tem que evoluir um pouco mais Se for isso aí É muito pouco Muito pouco Pra jogar no clube do Remo Nota 7,5 Pimpão Eu não vou te dar 0 não Pimpão Mas Pimpão tá fora Tá gente Da próxima partida Tomou o terceiro cartão amarelo Mas você Desde quando chegou no Remo Não consegue desempenhar Um bom futebol Você vem muito abaixo Muito abaixo mesmo É inacreditável Cara É inacreditável Eu esperava bem mais de você Bem mais Hoje a sua nota aí é 3 Até então Você não estreou Com a camisa do Remo Brennan hoje Fez uma partida apagada Não conseguiu Fazer gol Então vou dar uma nota aí 7 pro Brennan Aí entrou o Curuá No lugar do Marciel Que fez uma partida até interessante Vou dar uma nota 6 pro Curuá O Ronald Que eu vou deixar por último Entrou também o Vanilson Que fez o gol Desencantou aí Conseguiu fazer esse primeiro gol Camisa do Remo Vou dar uma nota 9,5 pro Vanilson Entrou na minha opinião Muito bem Conseguiu ali Sanar A condição do Brennan Entrou também o Kevin Que deu uma consistência na defesa Vou dar uma nota 6 pro Kevin Bruno Alves Deu assistência do segundo gol Não entrou bem hoje Na minha opinião De novo Mas deu assistência Vamos ser justos Nota 8 E o Ronald É aquela situação Que a gente vem falando E o torcedor Muita gente fala Muita gente quer ser dono da verdade Quer ficar Não Eu não entendo de futebol Você não Ronald não é jogador Pra jogar no Remo O jogador Jogador pra jogar no Remo É o Marlon De zagueiro Jogador pra jogar no Remo É o Everton Senna Que pipoca no pênalti O Ronald não é jogador Pra jogar no Remo Hoje Eu vi uma coisa No Ronald Que eu não tinha visto ainda E eu vinha falando Que ele tinha que ser lapidado Justamente isso Além da velocidade Que o Ronald Tem uma velocidade extrema ali Ele tá conseguindo Conceito Ele tá conseguindo conciliar A velocidade dele Com o drible Hoje ele conseguiu Dar dribles Na minha opinião Perfeitos Gingadas de corpo Porque ele é um jogador rápido Ele precisa entender isso também E jogar pro time O Ronald hoje Jogou muito pro time do Remo Nota 10 pro Ronald Na minha opinião Crack da partida E bono amigo É ele na esquerda Já deu pro Pimpão Pimpão não jogou nada Até agora Nada Nada Então não inventa É o moleque na esquerda No próximo jogo Até porque o Pimpão Tá fora Terceiro cartão amarelo Tá Pra você tiozão Do churrasco Que deixou um pouco De ser teimoso Ainda não Acabou com todas as teimosias Porque a gente vê Alguns jogadores aí Sendo improvisados Jogador falhando E você mantendo o cara Hoje uma nota 7 Pra você Acho que O Remo venceu muito Por seu mérito Na minha opinião Mas nós temos Muita coisa melhor ainda Essa que é a verdade Então é isso meus amigos Já agradeço vocês Deixa seu like aí Compartilhe nossos vídeos também Deixa seu comentário O que você achou do jogo Quem foi o melhor jogador Pra vocês Da partida Na minha opinião Foi o Ronald Deixa aí o comentário É isso Até a próxima Tchau